Olá, o voto seguro com tecnologia a partir da identificação biométrica do eleitor. Esse é o tema do programa de hoje. Eu sou Alexandre Matula e esse é o Repórter Justiça, que começa agora. Chegar na sessão de votação, dar o nome, pegar uma cédula de papel e marcar o voto. Coisa do passado. Com a modernidade, o eleitor tem que estar ainda mais presente. O recadastramento faz parte do processo. Uma das leis recentes que fazem a previsão disso é a 9.504, de 1997, a chamada Lei das Eleições. Mas existe uma lei anterior. A Lei 7.444, de 1985, prevê a revisão de eleitores inscritos, a conferência e a atualização dos registros que fazem parte dos cadastros. O recadastramento se tornou ainda mais, digamos, tecnológico, mas daqui a pouco a gente explica melhor. O jornalista Luciano Lopes, que mora em Brasília, quase perde o prazo para se recadastrar. Se isso tivesse acontecido, ele não poderia votar este ano. Teria o título de eleitor cancelado até. Ele diz que foi difícil. Tentou bastante. Filas enormes, né? E aquela coisa tumultuada. Eu esperei 15 minutos e tinha que dar sequência na vida. Não pude. No segundo, eu tentei o agendamento, mas acontece que não tinha vaga. Depois, eu liguei no telefone do TSE e me informaram que podia ser feito lá mesmo um posto de recadastramento. Eu agendei, marquei e não fui. Não pude ir. Mas no finalzinho do primeiro prazo, que foi 31 de março, Luciano arrumou um tempinho e foi a um posto do Tribunal Regional Eleitoral. Teve sorte. E pronto. Novo título de eleitor em mãos. Fácil, rápido, beleza, estou recadastrado. De acordo com o artigo 91 da Lei 9.504, de 97, nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência poderá ser recebido nos 150 dias anteriores, a data das eleições, que este ano vão ser no dia 5 de outubro. O prazo final para modificações no cadastro eleitoral é dia 7 de maio. Para o eleitor saber, ainda dá tempo de regularizar a situação eleitoral. É só levar a identificação oficial com foto e comprovante de residência. Nós, este ano, temos a eleição geral para o presidente da República, para o senador, deputado, federal, estadual e distrital. A partir de maio, nenhuma movimentação no título de eleitor pode ocorrer. Então, essa fase do recadastramento biomédico, ela tem que ser encerrada um pouco antes. Então, o importante é que o eleitor compareça ao seu cartório e faça o recadastramento e não deixe para a última hora. Até 2018, a Justiça Eleitoral espera recadastrar os 141 milhões de eleitores brasileiros, o que deve aumentar ainda mais a segurança nas eleições. Quando as urnas de votação ainda eram de lona no Brasil, a identificação do eleitor se dava com a conferência do nome e a assinatura dele diante do mesário. O tempo passou e a evolução trouxe o futuro da identificação de quem vota para o alcance das mãos, literalmente. O método adotado é a biometria. A palavra vem do grego bios, que significa vida, e a palavra metron, medida. O procedimento se refere a um método de reconhecimento individual em medidas biológicas, sejam elas anatômicas ou fisiológicas e também características de comportamento. As biometrias mais estudadas hoje são impressões digitais, que são únicas, reconhecimento da íris, do rosto, assinatura e até a geometria das mãos. A Justiça Eleitoral desenvolveu um equipamento para fazer a identificação de quem vota. É chamado Kit de Identificação do Eleitor. É um equipamento com o objetivo de colher os dados biométricos, as digitais e as fotos. E são compostos basicamente de um notebook, um scanner para a leitura das digitais, uma máquina fotográfica, um flash. Essa máquina fotográfica é controlada por via de software, para fazer os ajustes necessários da fotografia. E um estúdio, que é uma cadeira com espaldar, cuja espaldar já é a própria tela antireflexiva que permite ali se tirar uma foto dentro dos padrões exigidos para a identificação facial. No sistema, a verificação da identidade ocorre com a comparação de uma parte da informação em relação ao todo disponível. E aí, a identidade de uma pessoa é confirmada com a comparação no banco de dados já existente. No cadastramento do sistema biométrico, o eleitor tem a fotografia e as impressões digitais lançadas no cadastro, o que impede que uma pessoa vote no lugar de outra. A informação é conferida pelo equipamento antes do eleitor se dirigir à urna para votar. O cadastro eleitoral, apesar de ter sido um grande avanço na questão de identificar o eleitor, ele ainda tinha algumas fragilidades. Por exemplo, um eleitor poderia procurar um registro civil, dizer-se falsamente não registrado, apresentar um nome falso e obter uma certidão de nascimento falsa também. E com essa certidão se inscrever eleitor mais de uma vez, uma, duas, várias vezes. Agora, há um dado biométrico, uma coisa que é individual, no caso, a impressão digital, para identificar que aquele eleitor alistado é efetivamente aquele que comparece para votar. A identificação do eleitor pela biometria se deu no Brasil pela primeira vez em 2008, em três cidades dos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e de Rondônia. Já nas eleições gerais de 2010, mais de um milhão de eleitores foram identificados biometricamente em 60 cidades de 23 estados. Nas eleições municipais de 2012, a biometria chegou a 299 municípios de 23 estados. Mais de 8 milhões de eleitores foram identificados pelo sistema biométrico. Já nas eleições gerais deste ano, a biometria deve alcançar mais de 23 milhões de eleitores brasileiros. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio, a identificação biométrica é uma marca da modernidade nas eleições. A identificação biométrica visa termos, no futuro, uma identidade única quanto à documentação, quanto à individualização do cidadão. É algo que diz respeito ao avanço tecnológico, à melhor técnica, à modernidade. O sistema é motivo de orgulho. Legenda Adriana Zanotto